Cumprimentar as entidades, o nosso Presidente do Governo Regional, o Sr. Secretário da Agricultura, Presidente da Junta de Freguesia, Presidente da Casa do Povo, Eugênio, e desde já dar-nos parabéns à Casa do Povo do Porta Cruz, ao Eugênio e à sua equipa, por conseguirem colocar esta Festa da Uva e do Agricultor no calendário dos eventos regionais. Uma festa que diz muito daquilo que é o Porta Cruz, que faz relembrar a uva americana e os diferentes ousos que podemos dar a essa uva, só dar também o cortejo alegórico que estão a conseguir recriar, dar os parabéns às entidades que participaram nesse cortejo, que é sempre agradável de se ver, dar também aqui, obviamente, agradecer a presença do Presidente do Governo Regional, que enaltece e dá valor a esta nossa festa, dizer também, aproveitar o momento para agradecer publicamente a abertura que o Governo Regional tem tido com a Câmara Municipal de México, em concreto, tendo chegado a bom porto, aquilo que será a construção do nosso cemitério. O Governo Regional teve a amabilidade de ceder àquilo que a Câmara solicitou e, através deste contrato de programa que foi assinado recentemente, irá possibilitar que essa obra avance ainda este ano. Portanto, o meu muito obrigado pela postura, pela abertura que mostrou e, seguramente, creio eu, teremos novas oportunidades para falar de outros assuntos, ou já falámos não, possivelmente aqui a continuidade da promenade do Porta Cruz. Acho que será de aproveitar o momento e, quem sabe, já estabelecer novas parcerias para o futuro, novos contratos de programas, porque quando as entidades conversam e se entendem, o benefício é para o povo. É o povo que se há beneficiado desse entendimento. Mas hoje é dia de festa, que eu não vou me alongar mais, quero só dar, uma vez mais, os parabéns à organização, desejar a todos a continuidade de uma boa tarde, um bom fim de semana. Se tiverem oportunidade, provem a uva americana, se tiverem oportunidade também, provem o vinho americano. Não é do agrado de todos, mas, seguramente, será porque muitos ainda não experimentaram, porque se experimentaram, o produto é bom. Muito obrigado, Otário. Muito obrigado, senhor vereador.